E corre, hein? Que a polícia vem aí! A DB Brinquedos tá fazendo uma hora ruaça, maior barulho porque eles estão arrasando nos preços. O preço que já é bom de uma loja com muita tradição, tem 20 mil metros quadrados, somando todas as lojas em brinquedos nacionais importados, né Eduardo? Uma loja como essa, mais de 5 mil itens, a maior variedade do mercado. E eles vão fazer uma promoção em três vezes. Uma você dá direto pro dia 30 de novembro, a outra 30 dias após a compra e a outra 60 dias após a compra. Aceitam também todos os cartões de crédito, não tem desculpa pra antecipar as compras de Natal agora, né? É um cheque pré-datado, se você não tiver cartão também não tem problema. Ótimo! E também videogame você vai encontrar aqui na DB Brinquedos em seis vezes já fixas, né? O pagamento programado. É, seis fixas, mas tem a cresce. Ok. O preço você consulta, tem muitas opções aqui, você faz a festa. Olha só, Brinquedos Educativos, só pra começar, tem um relógio, esse saindo por R$ 9,99. A criança aprende brincando. E aqui esses joguinhos? R$ 10,99. R$ 10,99. Preço de arrasar na DB Brinquedos dá pra comprar pra sobrinhada inteira. E aqui, carrinho de boneca tá saindo por quanto, Eduardo? R$ 24,99. R$ 24,99. Vem inclusive nessa caixinha aqui. E esse barulhento, essa moto de polícia tá saindo por quanto? R$ 49,99. R$ 49,99. A gente mostrou já ela acendendo a luzinha e correndo. O preço da DB Brinquedos tá realmente imperdível. Lembrando que a promoção que eles tão fazendo vai até domingo dia 19, todas as lojas valendo o mesmo preço, né? O horário de segunda a sábado das 10h às 22h, domingo das 10h às 18h, isso na maioria. Tem algumas exceções, mas é só ligar pro telefone de plantão, né? É, 247-5577. E tem lojas da DB no interior. Eu vou passar o endereço agora. Endereço não. As lojas no Shopping Guatemi de Campinas, Center Valley Shopping na Via Dutra em São José dos Campos e também duas lojas em Santos. Uma no Corozaga e outra no Boqueirão. DB Brinquedos fazendo a sua festa em três vezes sem juros. Todos os cartões de crédito é pra correr e brincar. Corre!